TV Mãe de Deus, um canal da unidade Olá, sejam bem-vindos ao segundo programa Escola de Vida Aqui na TV Mãe de Deus de Castanhal, canal 31.1 Você pode acompanhar o nosso programa toda sexta-feira, depois da missa de 18 horas Também no canal Facebook e no canal Youtube da TV Mãe de Deus Na sexta-feira passada, nós falamos a respeito da Associação Papa João XXIII, um pouquinho da história Depois falamos também de como se entra na comunidade terapêutica a ressurreição, a Santíssima Trindade E como é a vida dos acolhidos dentro da comunidade terapêutica Tivemos também um pequeno momento com o nosso Bispo Dom Carlos Que nos contou a respeito de como a Associação veio aqui para Castanhal e como se abriram nas comunidades terapêuticas Hoje vamos falar ainda um pouquinho da Associação Papa João, do carisma da Associação e da vocação dos membros da Associação Papa João XXIII Depois iremos falar um pouquinho da metodologia da comunidade terapêutica E teremos também dois blocos nos quais junto com o nosso coordenador Edmar Iremos falar do acompanhamento das famílias que têm acolhidos aqui na casa Como a comunidade ajuda também as famílias A vocação da comunidade Papa João XXIII consiste em conformar a própria vida com a vida de Jesus Então são vários trechos do Evangelho que nos chamam a atenção e que nós tentamos de viver Espíamos a vida como Jesus espiou a vida e o pecado do mundo Compartilhamos concretamente a nossa vida com os últimos Esta é a peculiaridade exterior da nossa comunidade Ele vive como filho em plena comunhão com o Pai E está fazendo completamente a vontade do Pai Jesus é livre, completamente, uma pessoa livre É por isso que ele pode se entregar à cruz E viver completamente aquele momento tão sofrido Porque ele sempre faz a vontade do Pai Jesus durante a sua vida quis se confundir com os últimos Ser um deles Ele quis viver junto com aquele que sofrera A vida dele é este tipo de vida aqui Sempre com os últimos e sempre com o que sofre A vida então de nós, membros da comunidade, da associação Papa João XXIII É uma vida conforme, tentamos pelo menos, viver conforme a vida que Jesus levou aqui na Terra Então procuramos fazer sempre a vontade de Deus No limite das nossas fraquezas, das nossas dificuldades Entregando toda a nossa vida a Ele E não colocando nada ao lugar da vontade de Deus Maria Que foi a primeira que fez a vontade de Deus Nós a consideramos como nossa mãe E como nossa mãe Nós confiamos nela E amamos ela Todos os dias da nossa vida Mas como vivemos os cinco pontos da nossa vocação O primeiro ponto é compartilhar a vida com os últimos Tudo que os últimos têm que viver Nós tentamos também viver junto com eles É normal que os últimos aos quais nós nos ligamos São pessoas de vários tipos São pessoas pobres São pessoas doentes São pessoas sofridas São pessoas descartadas da sociedade E cada um, dentro da própria realidade Escolhe um tipo destes últimos aos quais se ligar Ao qual, através do qual, poder modificar até a própria vida Do dia a dia mesmo O segundo ponto da nossa vocação É viver uma vida de pobre Nós tentamos viver o que os pobres são obrigados a viver Nós tentamos escolher a mesma coisa que eles são obrigados a viver O terceiro ponto da nossa vocação É dar espaço à oração e à contemplação Através de momentos de retiro Pelo menos uma vez no ano Através da missa, possivelmente cotidiana E através da contemplação da palavra de Deus Depois, para entrar na comunidade Precisamos também viver a obediência Esse é um ponto muito importante da nossa vocação Viver a obediência, que significa fazer O que os nossos responsáveis nos pedem para viver Então, conformar a vida com aquela que é a vontade da comunidade terapêutica Da Associação Papa João Que é também a vontade de Deus Enfim, conseguir viver a fraternidade Que significa escolher de viver com os irmãos Que não nos escolhemos, mas que Deus colocou ao nosso lado Não podemos falar de que nós amamos os últimos Se nós não amamos os irmãos com os quais partilhamos a nossa vida Dentro da comunidade TV Mãe de Deus O canal da unidade Vem aí! Arraial da Catedral 2018 Você não pode perder! Já é neste sábado 16 de junho A partir das 20h30 Com apresentações de quadrilhas Concurso de carimbó Vendas de comidas típicas E sorteio de prêmios pra você Aproveite e compre logo sua cartela Por apenas 15 reais Arraial da Catedral Um arraial de prêmios pra você Venha participar com a gente E traga toda a sua família Os acontecimentos da Diocese de Castanhal Você acompanha no Boletim Diocesano A vida da igreja O dia a dia da cidade Os fatos que são notícias em Castanhal e região Você confere no Boletim Diocesano O informativo diário da TV Mãe de Deus Não perca! De segunda a sexta-feira 15 para 1 da tarde Aqui na TV Mãe de Deus O canal da unidade Em Castanhal O trabalho está nos bairros que mais precisam Na Portelinha Os moradores comemoram Excelente! Tomara que daqui pra frente Continue assim Os castanhalenses agora sabem Eles são prioridade de governo Eu tenho 13 anos que eu moro aqui E agora tá bom, né? Porque tem o asfalto pra nós aqui Tem o ônibus Obras com parcerias para Castanhal melhorar Governo de todos TV Mãe de Deus O canal da unidade Olá! Estamos de volta com o nosso programa Escola de Vida Vamos agora falar um pouquinho da metodologia Da nossa comunidade terapêutica Nós temos mais ou menos 32 comunidades terapêuticas Espalhadas no mundo inteiro Também aqui na América Latina Nós somos presentes na Bolívia No Chile, na Argentina Além que aqui no Brasil E também em várias partes Outras partes do mundo A primeira comunidade terapêutica Foi aberta na Itália em 1980 Mais ou menos 70% Daqueles que se recuperam Com a nossa metodologia Depois conseguem ficar de pé Uma vez saídos da nossa comunidade E o restante 30% Daqueles que terminam o nosso programa Infelizmente, por algum motivo, recaem E recomeçam outro caminho Ou conosco Ou em outras realidades Quem usa droga Normalmente bloqueia o próprio desenvolvimento Para alguma razão As drogas para ele Representam uma fuga Da realidade E da uma realidade Que normalmente ele não consegue Aceitar Nem encarar Mas nós sabemos Que as drogas São uma falsa resposta Às necessidades humanas E destroem Qualquer capacidade criativa Morais Destroem a esperança Os nossos jovens Não sabem Quem eles são Essa é uma condição normal Na adolescência Os adolescentes Buscam sempre A própria identidade Essa é uma fase Muito bonita Da vida Quando eles são capazes De construir Relacionamentos Verdadeiros Eles pegam Nas próprias mãos Nas próprias mãos A própria vida Só que muitas vezes Os condicionamentos Externos Influenciam de tal forma Os adolescentes Que eles não são mais capazes De lidar Com as próprias emoções E com os próprios relacionamentos Eles precisam Construir Mundos vitais novos Onde Uma concreta experiência De relações Interpessoais Sejam baseadas Baseadas Na gratuidade Muitas vezes Eles não conseguem Fazer isso Então Ao longo Da nossa experiência Nós Vimos Que Todo dependente Tem carências Qual tipo de carências? Muitas vezes Ele não tem Referências interiores Que os tornem capazes De distinguir O bem Do mal Eles não tem Uma identidade Bem estruturada E consequentemente Ele fica à mercê De Qualquer Grupo De qualquer pessoa Externa Que Puxe ele Para outro caminho Eles estão Em um estado De confusão E mostram Carência Também De equilíbrio Devido A incapacidade De filtrar As próprias Emoções E Dessas emoções Muitas vezes Eles são Dominados Os problemas Psicológicos Espirituais Pessoais De vida São A base De qualquer dependência Então Estamos falando De dependência Química São também A base Dessa dependência Estes problemas São amplificados Ainda mais Da incapacidade De alcançar O desejado grau De afirmação De si Dentro da sociedade Dentro da família E consequentemente Ele muitas vezes Não se aceita A respeito Do ambiente No qual ele vive Ele demonstra Uma grande incapacidade De enfrentar E de resolver Os conflitos Nas relações Também Dentro da família Onde todos Em todos os casos De dependência Faltou O diálogo Sincero Profundo Esta é outra Grande dificuldade Que leva A dependência Daí nós Precisamos De um trabalho Longo Profundo A respeito De uma Reorganização Pessoal A nível Individual Físico E psicológico Mas também Uma Reorganização Espiritual A nível Afetivo Emocional Religioso Assim como Uma reorganização Social A nível Familiar E grupal O tratamento Durante O nosso ano Aqui na comunidade Se baseia Então Sobre a espiritualidade Da nossa fé católica Sem excluir Sem excluir Naturalmente Qualquer outro Acolhido De outra De outra fé De outra crença A vida Dentro da comunidade Se desenvolve Também Com uma organização Muito exigente E muito precisa Na qual se Se realiza Um trabalho interior E cultural E prática O trabalho interior Tem como finalidade A procura E a construção De uma identidade Para cada pessoa Tudo dentro Da comunidade terapêutica Tem que ser confrontado Dentro deste trabalho Nós temos vários tipos De reuniões Reuniões Para a correção Recíproca Reunião De confronto Reunião Para uma atividade Atividades cultural E recreativas Reuniões Nas quais A gente reza juntos Então Nós ajudamos Desta forma A reconstruir Os nossos acolhidos A reconstruir Nos nossos acolhidos Uma nova identidade Uma identidade Nas quais Eles se reconheçam Com dignidade E consigam Se amar Porque O grande problema É que muitas vezes Eles não conseguem Se amar Por enquanto Paramos aqui Continuem Nos acompanhando Depois do intervalo TV Mãe de Deus O canal da unidade O trabalho da prefeitura Continua No Fonte Boa A rua D Que nunca foi asfaltada Ganhou pavimento Eu estou aqui com 15 anos Nunca tinha visto asfalto aqui Agora graças a Deus chegou A prefeitura fez também A rua 9 No Fonte Boa Há 25 anos Os moradores Esperavam por essa obra O conjunto dos IPs Agora Tem unidade De saúde Da família É o governo De todos Trabalhando por uma cidade Melhor Assista todos os domingos A Santa Missa Direto da Catedral Mãe de Deus Em Castanhal Você é nosso convidado Para acompanhar A celebração e eucarística Diretamente da Catedral Santa Maria Mãe de Deus Todos os domingos Às 7 horas da noite Aqui na TV Mãe de Deus O canal da unidade Vem aí Arraial da Catedral 2018 Você não pode perder Já é neste sábado 16 de junho A partir das 20h30 Com apresentação de quadrilhas Concurso de carimbó Vendas de comidas típicas E sorteio de prêmios Para você Aproveite e compre logo Sua cartela Por apenas 15 reais Arraial da Catedral Um arraial de prêmios Para você Venha participar com a gente E traga toda a sua família TV Mãe de Deus O canal da unidade Olá Estamos de volta com o nosso programa Escola de Vida Hoje Como anunciei antes Vamos falar com o nosso coordenador Edmar Edmar Vamos falar de famílias E nós sabemos que acompanhamos As famílias também Além dos nossos acolhidos No segundo sábado No segundo sábado de cada mês Fazemos o encontro com eles Na Catedral de manhã E também Quando ele vem visitar Os próprios parentes Nós temos um momento Só com a família Para ajudar a família A entender O próprio parente E ajudar a família Na própria vivência Depois que terá saído Da nossa casa O acolhido Então Eu queria Que você explicasse Por nós Qual é A importância Deste acompanhamento As famílias O acompanhamento Da família É fundamental É fundamental Porque A família Que mais sofre Na dependência Se você olhar A família Fica refém Do usuário E o usuário É aquela pessoa Que é mais próximo Da família Aquele ente querido E a família Fica como que Engessada Sem saber o que fazer E a família É fundamental Porque a família Vai começar A aprender A como Conviver Com essa pessoa Que tem A adicção Em aberto Ou seja Ela vai começar A dar os primeiros passos A entender Que precisa de ajuda Que ele precisa Conversar Que ele precisa Confiar Entendeu E que não é uma coisa Assim para quando quiser Entendeu Que na mente da família Para quando quiser Essa fadeza E não é E não é E a família É fundamental Fazer essa formação Junto conosco Como você falou No segundo sábado De cada mês Fazer esse acompanhamento Para entender Um pouco das causas Porque a família Se culpa demais A família Traz um peso Muito grande Onde foi que eu errei Principalmente pai Mães Onde foi que eu errei O que faltou Na educação E não faltou Porque sabemos Que a droga É uma escolha Por mais que a família Faça, faça, faça No final É eu que vou escolher Aquilo que eu vou viver E essa formação Com as famílias É fundamental Porque não trabalha A sua família Trabalha Um ambiente familiar É um ambiente familiar Que hoje Com toda a certeza Está um pouco Que confusa Se você chega Na casa De uma família São quatro televisões Cada um No seu quadrado E ninguém Conversa entre si E precisamos ter Esse corpo a corpo Com a família Conversar Para entender Para mudar Algumas coisas Dentro da família Principalmente Deus A família precisa de Deus E suspirar E respirar E amar Essas pessoas Que precisam ser amadas Nossa reunião Com as famílias É baseada Mais nessas situações Como as famílias Depois ajudam Os próprios Os próprios Acolhidos Ao longo do ano Que eles ficam aqui Acho que o primeiro passo O primeiro passo É confiar na comunidade Quando tu confia Tu fala das tuas dores Porque é muito difícil Para a família Falar da dor Que ela sente De ver uma pessoa Que criou Que teve planos Projetos Tudo E ver assim Indo embora Pela droga Deixando de viver Os assuntos familiares E a vivência familiar Primeiro que tudo É confiar E se expor Porque é muito difícil Sabemos que Para a família Falar sobre um problema Tão sério Dentro da própria família Que é Uma pessoa Que ela ama Uma pessoa Que ela estima E que fez sonhos Para ela É muito difícil Para a família Então é preciso Confiar Nessa comunidade Ter abertura Ter um laço Com essa comunidade E as reuniões É para isso Para fazer esse laço E ela começar A falar Das dores Causadas Por essa droga E entender Que precisa mudar Alguns pontos E que precisa Estar ao lado Dessa pessoa Porque é muito fácil A gente criticar É difícil Você estender a mão E a família Tem essa obrigação Também de estender a mão De trazer esse jovem Para a realidade Para dizer A gente te ama Mas a gente te ama De uma forma Incondicional Para isso Tu precisa largar Isso tudo Que está nos afetando Não está afetando Diretamente só ele Afeta a família O pai de família A mãe que fica em casa Os irmãos Enfim tudo Todo mundo adoece Adoece E para você falar Sobre droga Dentro do seu sangue Dentro do seu lar É muito difícil Porque a gente sempre Acredita que vai acontecer Com o outro Com o vizinho Com um amigo distante Mas quando estoura Isso dentro de casa É muito difícil Tem muitas barreiras A ser quebrada E a primeira Acho que a primeira Barreira a ser quebrada É essa A confiança O diálogo Falar verdadeiramente Aquilo que passa Aquilo que sente E entender que queremos Sempre o bem Queremos sempre o bem Para o outro É muito difícil Hoje você ver Uma família que diáloga Que tem um diálogo aberto Que conversa Que está ali Que o filho chega Que dá a bênção Que diz para onde vai E realmente vai Que chega E diz o que está acontecendo A mãe Hoje no colégio Teve isso E isso E isso Eu estou Paquerando uma menina É muito difícil Porque tem essas barreiras Todas dentro da família Nós vimos Como você estava falando A dificuldade Da família Dialogar Não somente Do dependente Mas também Da família inteira Então Essa coisa Afeta também Nós vimos Nas nossas reuniões A família É mais levada A falar Do próprio Querido Que é dependente Que não De si mesmo Muitas vezes Nas nossas reuniões Acontece isso Eles querem falar Dos acolhidos E não querem falar De si Quando nós precisamos Eles precisam Se abrir E falar De si Como foi Esse relacionamento Eu acho Que é fundamental Porque engloba tudo A droga nunca entra Só pelo prazer Entra porque Faltou muitas coisas Faltou diálogo Faltou afeto Faltou compromisso Entendeu E enfim Precisamos entender Essa complexidade Dessa família Porque veja só uma coisa Um pai Tá 4, 5 anos Num trabalho Perde o trabalho Ele já fica preocupado O que é que eu vou fazer Pra levar o alimento Pra dentro de casa Aí isso gera Um conflito Entre mãe E filho Porque o filho Pede pra mãe Mas não tá vendo Que teu pai Tá desempregado Aí não tem um diálogo É só não Não senta Não desabafa A gente tá passando Agora com uma dificuldade Seu pai saiu Um emprego Precisamos reter Alguma coisa Entendeu Alguns gastos Desnecessários Temos que fazer Então não tem um diálogo Completo Não consegue Ser profundo Falar verdadeiramente As situações Que estão vivendo E precisamos Enfatizar uma coisa Se você não conversa Com seu filho Se você não Não tem um diálogo Aberto com seu filho Se você não conversa Com seu filho Vai chegar um traficante Que vai botar a mão No ombro dele Vai trazer ele E vai falar Tudo aquilo Que você não falou Pra ele Mas ao contrário Dizendo Que é prazerosa Dizendo Que faz bem E que não tem problema Nenhum Que todo mundo usa Então é fundamental Pai e mãe Conversar com seus filhos Falar daquilo Que ele vive Não precisa expor Não precisa expor Determinados problemas Mas é bom Que o filho Começa a entender Que a vida É compartilhada Não Porque eu sou Chefe de família Já falei Tá falado Não é bem assim É chegar E dialogar Tudo bem Vamos parar aqui Por um momento Você continua Nos acompanhando Daqui a pouco Depois do breve intervalo TV Mãe de Deus O canal da unidade Vem aí Arraial da Catedral 2018 Você não pode perder Já é neste sábado Dezesseis de junho A partir das vinte e trinta Com apresentações De quadrilhas Concurso de carimbó Vendas de comidas típicas E sorteio de prêmios Pra você Aproveite E compre logo Sua cartela Por apenas quinze reais Arraial da catedral Arraial da catedral Um arraial de prêmios Pra você Venha participar com a gente E traga toda a sua família Os acontecimentos Da diocese de Castanhal Você acompanha No boletim diocesano A vida da igreja O dia a dia da cidade Os fatos que são notícias Em Castanhal E região Você confere No boletim diocesano O informativo diário Da TV Mãe de Deus Não perca De segunda a sexta-feira Quinze para uma da tarde Aqui Na TV Mãe de Deus O canal da unidade Em Castanhal O trabalho está nos bairros Que mais precisam Na Portelinha Os moradores comemoram Excelente Tomara que daqui pra frente Continue assim Os castanhalenses agora sabem Eles são prioridade de governo Eu tenho treze anos Que eu moro aqui E agora tá bom né Porque tem o asfalto Pra nós aqui Tem ônibus Obras com parcerias Para Castanhal melhorar Governo de todos TV Mãe de Deus O canal da unidade Olá Estamos de volta Ao programa Escola de Vida Com o nosso coordenador Edimar Continuando a falar Sobre as famílias Que acompanham Os próprios queridos Aqui na comunidade Terapeuta Edimar Como nós estamos Realmente acompanhando E ajudando As famílias Dos nossos acolhidos Eu vejo que o primeiro passo É você escutá-las É muito difícil hoje Você escutar o outro E a família precisa ser ouvida Mas escutar Sem querer colocar regras É só escutar Só emprestar ouvido Pra família Da dor Do sofrimento E aí vai começando A criar aquilo Que você me perguntou Lá atrás Como construir Uma convivência Dentro da comunidade Precisa ser escutado Precisa ser amado Entendeu? Como é que eu posso dizer O outro Que ele tem que mudar Se eu não escuto O início O meio E o fim Do enredo todo De uma situação dramática Que é a droga Eu tenho que escutar Entender E começar a compreender O outro E as famílias hoje Precisam muito Dessa escuta Essa escuta É fundamental Entendeu? Já pensou uma mãe Que não sabe o que fazer Com seu filho Na droga Uma mãe Que está vendo Seu filho Como a gente vê A violência aqui em Castanhal Jovens Com menos de 25 anos Sendo suas vidas Encerradas Pelo mundo do crime Porque o mundo do crime Só dá isso Entendeu? Então as famílias Precisam ser escutadas Essas mães Precisam ter voz E se fazer presente E dizer Eu estou sofrendo Está me doendo Como é que a gente Pode fazer Para ajudar E o que me chama a atenção Desta comunidade É o trabalho em si Perante as famílias Entendeu? Que é muito fundamental No último domingo De cada mês As famílias Vêm para cá E vivem Essa unidade Que vivemos com eles É a hora da troca De conhecimentos Os nossos acolhidos Falam daquilo Que estão vivendo aqui E a gente tenta repassar Para a mãe Para o pai Para as esposas Para as filhas Filhos Enfim Aquilo que eles precisam Começar a reviver Porque precisa Fazer um trabalho De caminhada Porque antes Caminhavam com a droga Ou seja Nem antes Bem antes Não tinha droga Depois que começou a droga Então acaba-se Com um relacionamento Então temos que criar Agora mecanismos Para que volte Ao seio familiar Para ter aquela alegria De conviver Todo mundo junto E começa aqui No domingo da visita Aqui Onde as famílias Vêm E trazem o almoço Aí almoço Todo mundo junto Fazemos um dia diferente E sem falar Dos confrontos familiares Onde a gente entra E aborda E pede Para os nossos acolhidos Falarem para a família Aquilo que está vivendo Sem farsa Se não Chega e fala Tudo aquilo Que tu está vivendo Quais as tuas dores Para a tua família Que a família também Quer muito falar Mas não quer escutar Aqueles também Que estão na droga Que temos Não, não Tu está falando besteira Não Precisa escutar também Escutar Porque alguma coisa Tem ali Porque ninguém se droga Porque quer No início Eu posso até entender Que a gente se droga Por um amigo Ou por outro Mas depois não Depois é fuga Fuga da nossa realidade Fuga do nosso mundo Fuga da nossa vida Tem também Algum momento Algumas dificuldades Com as famílias Porque não sempre Tudo é tão fácil Sim 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 Não Tem Tem pessoas Que absorvem rápido Eu não posso dizer Problemas Tem pessoas Que absorvem rápido E que entendem Porque o sofrimento Foi tremendo E tem famílias Que demoram um pouco É um pouco tardia Precisa que a gente Dê uma chacoalhada Boa Traga assim Sabe Na chincha Na reta E diga Olha Tu precisa mudar também Não adianta ele Passar um ano aqui Fazendo um tratamento Fazendo uma mudança De vida Tendo os novos hábitos Se a família Não muda Se a família Ainda vive Fechada Naquele mesmo jeito Se o cara Está fazendo aqui Um tratamento Sério Como é que a família Vai viver Todo final de semana Numa festa Regada a cerveja Precisa fazer festa Faça sua festa Mas não precisa Ter tanta cerveja Tome uma Duas Pronto Viva uma vida social Entendeu E o grande problema É as mães Mães amam demais E pra você dizer Pra uma mãe Ser dura com um filho É muito difícil A minha está em Pernambuco Linda Maravilhosa Minha mãe Por isso que me fez assim Linda A minha está em Pernambuco Tenho 46 anos Próxima semana Completo 47 A minha mãe Ainda me chama de bebê A criança dela A criança Então a gente tem que Ficar também No lugar do outro Então as mães Têm muita dificuldade De fazer aquilo Que nós pedimos Não é que seja carrasco Mas tem que ser cobrado O amor verdadeiro É aquele Que também cobra Amar não é só dar Dar, dar, dar Não Amar também é cobrar É trazer O senso de responsabilidade Que hoje Estamos perdendo Com a juventude O jovem pode Ir pra uma eleição O jovem pode Fazer tantas coisas Mas o jovem Não pode ser Penalizado Pelos seus atos Porque ainda É de menor É, beleza Tranquilo Não vou contra as Réguas da lei Mas também Ele precisa ter Essa responsabilidade De vida E tem que começar cedo Tem que começar cedo E as famílias Precisam Deixar esse negócio De poupar Porque as mães Têm muito isso De poupar Não, vou poupar Meu filho Não, chama e fala O que é que está acontecendo Fala com ele Os problemas Não precisa É tumultuar A vida desse adolescente Ou dessa criança Tumultuar não Usar ele como escudo Pra teu marido Ir embora Não, pelo amor de Deus Mas sim conversar Com esses meninos Com essas meninas Com esses jovens Com esses adolescentes Entendeu E a gente tem Muitas dificuldades Com isso Entendeu Porque Vamos por um exemplo A gente chega e diz Olha Seu filho Não vai pra essa visita Agora Porque ele está precisando De mais um tempo Ah, mas meu filho Não vai Mas por quê Ele tem que ir Eu já fiz bolo Eu já fiz tanta coisa Tanta comida gostosa Que ele gosta Ele precisa ir Ela não entendeu Que a visita Não é pra fazer Um banquete Mas sim Pra ele voltar E colocar em prática Tudo aquilo Que viveu Dentro da comunidade Como é que ele vive Se acordando cedo Cuidando da casa Não sendo mais um parasita Cuidando dela Entendeu Porque tem certas mães Que trazem os filhos aqui Filhos de 30 35 40 anos Que ela ainda cuida Ele como uma criança Como eu falei da minha Se eu for pra casa Minha mãe vai querer Fazer de tudo Eu não deixo não Mãe Agora é minha vez De fazer A minha parte Como filho De cuidar da senhora Desde que eu varra a casa Não vai cair minha mão Desde que eu lavo a louça Enfim É isso que as mães Eu falo diretamente Com as mães Porque é muito complicado A gente dizer Pra uma mãe Deixar de amar um filho Eu acho que é quase Impossível Uma mãe que é mãe Mãe que é mãe Ela vai defender o filho Até o fim da vida Então É isso que elas precisam entender E ser um pouquinho mais rígido Na questão de obediência Devemos obediência a pai Devemos obediência a mãe Mas que tipo de obediência Aquela obediência Não é carrasca Mas aquela obediência Por amor Saber que o outro Depende de mim também Saber que eu preciso Dar satisfação da minha vida Pro outro Saber que eu tenho uma mãe Que faz de tudo por mim Então Eu também tenho que fazer A minha parte Como filho Também com ela E as famílias Vivem muito isso Tem muitas mães também Que entram Num quadro depressivo Que a gente também Tem que entender E tem que começar A ajudá-la A sair desse quadro depressivo Já pensou Uma mãe que cria um filho Que dá a vida A um filho Que sonha com um filho E de repente O filho deixa de estudar Deixa de ir pra faculdade Deixa de trabalhar Só quer viver nas esquinas Quando sai de casa Rouba dentro de casa É um turbilhão de sentimento É um turbilhão de sentimento Entendeu? E ela entra em depressão E a gente tem que trazê-la Pra nossa realidade Trazer um pouco Essa pressão E essa depressão Que ela vive Entendeu? Pra que possa Respirar e dizer Não, calma Eu não vou morrer por ti não Eu quero Eu quero muito bem você Mas eu não vou morrer por você Eu preciso que você Comece a caminhar também É isso o trabalho da comunidade É essa a nossa luta Com as famílias E volta a repetir Temos dificuldades Com a família Temos demais Mas também procuramos Sempre escutar Escutar e encaminhar Para as melhores formas Para que possam Entender Eles entenderem que O amor é aquele que cuida O amor é aquele que leva nos braços A gente tem uma percepção De amor De colocar o outro no colo Para que o outro não fuja É isso Obrigado Edmar Para hoje Talvez a gente se encontra Outra vez Outras vezes Quem sabe Eu que quero agradecer a vocês A oportunidade E tem uma frase Que eu trago sempre Para a minha vida Se eu quero mudar o mundo Eu preciso mudar a minha casa Se eu não conseguir Educar os meus filhos Se eu não conseguir mudar O meu jeito de ser Dentro de casa Como é que eu vou querer Mudar o mundo Não tem como mudar o mundo Primeiro eu tenho que me mudar Me moldar E ajudar o outro A se moldar também Hoje vamos encerrar aqui O nosso programa Não perca o programa De sexta-feira próxima Onde iremos falar Também dos passos Que os acolhidos Têm que dar Dentro da comunidade terapêutica Para mudar de vida Assim como Estavam falando hoje Com o Edmar TV Mãe de Deus O canal da unidade O trabalho da prefeitura Continua No Fonte Boa A rua D Que nunca foi asfaltada Ganhou pavimento Eu estou aqui com 15 anos Nunca tinha visto asfalto aqui Agora graças a Deus chegou A prefeitura fez também A rua 9 No Fonte Boa Há 25 anos Os moradores Esperavam por essa obra O conjunto dos IPs Agora tem unidade De saúde da família É o governo de todos Trabalhando por uma cidade melhor Vem aí Arraial da Catedral 2018 Você não pode perder Já é neste sábado 16 de junho A partir das 20 e 30 Com apresentações de quadrilhas Concurso de carimbó Vendas de comidas típicas E sorteio de prêmios pra você Aproveite e compre logo sua cartela Por apenas 15 reais Arraial da Catedral Um arraial de prêmios pra você Venha participar com a gente E traga toda a sua família Os acontecimentos da Diocese de Castanhal Você acompanha no Boletim Diocesano A vida da igreja O dia a dia da cidade Os fatos que são notícias em Castanhal e região Você confere no Boletim Diocesano O informativo diário da TV Mãe de Deus Não perca De segunda a sexta-feira 15 para 1 da tarde Aqui na TV Mãe de Deus O canal da unidade Assista todos os domingos A Santa Missa Direto da Catedral Mãe de Deus Em Castanhal Você é nosso convidado Para acompanhar a celebração eucarística Diretamente da Catedral Santa Maria Mãe de Deus Todos os domingos Às 7 horas da noite Aqui na TV Mãe de Deus O canal da unidade Em Castanhal O trabalho está nos bairros que mais precisam Na Portelinha Os moradores comemoram Excelente Tomara que daqui pra frente Continue assim Os castanhalenses agora sabem Eles são prioridade de governo Eu tenho 13 anos que eu moro aqui E agora está bom, né? Porque tem o asfalto pra nós aqui Tem o ônibus Obras com parcerias para Castanhal melhorar Governo de todos TV Mãe de Deus O canal da unidade TV Mãe de Deus TV Mãe de Deus TV Mãe de Deus TV Mãe de Deus